E aí galera, estamos aqui limpando os lambares da pescaria no Rio hoje, com esquema de canicinha. Tem uns 40 lambares, não levei o celular para filmar para vocês, estava muito complicado, era muito ruim o acesso lá para nós estar filmando. Mas tá, saiu bem, boa pescaria. Os india não são muito grandes aqui, os india de Rio nosso aqui. Pode cortar o vídeo já, tá bom?